E o SEMAI encerra neste domingo às 6 da noite o racionamento de água nos bairros abastecidos pela estação de tratamento de água. Segundo a autarquia, foram 166 dias de racionamento em 15 regiões da cidade. Aproximadamente 100 mil pessoas foram atingidas pela paralisação do fornecimento. Mas a situação melhorou nesse mês. Em outubro choveu 137 milímetros de água. Ainda segundo o SEMAI, durante o período do racionamento que começou em maio, a população dos bairros atingidos fez a sua parte e evitou o desperdício. Houve uma economia de 13% no consumo de água. A capacitação na represa municipal, que era de 450 litros por segundo, passou a 300 litros. Agora a estação voltou a captar 400 litros por segundo. O SEMAI informou ainda que nenhuma multa foi aplicada por desperdício de água no período. Desde o início do racionamento, 82 denúncias foram feitas, 68 visitas de orientações realizadas e 48 notificações emitidas. E aí